E agora, rapaz! Morou, mora, mora! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano. Este que é o meu, que é o teu, é o nosso Pedaço Africano. Hoje eu tenho muitas novidades para vocês. Ainda estou no Brasil, Rio de Janeiro. Agora nós vamos para a praia. Eu vou andar de jet ski pela primeira vez. Jet ski, eu acho maravilhoso andar daquele negócio. E ainda neste vídeo nós teremos um voo. É um voo de quem? De avião. De avião? É, um aviãozinho exclusivo para você. Que isso? Vamos ter um voo de avião ainda neste vídeo. Então fica ligadinho, bem ligado mesmo. Porque já saímos aqui. Estou com a família que me recepcionou aqui no Rio de Janeiro. Que são um casal de amigos que tem um canal chamado Expedição Kiel. Será que estão seguindo aí? Vocês estão a acompanhar? Como é que estão a ser essas aventuras aí? Agora vamos e vamos e simbora. Chegamos aqui em casa do cara que vai... Já estamos descendo aqui para o jet ski. E aqui eles já estão a me dar algumas dicas de como descer aqui. Porque é super escorregadinho, né? Então simbora. Agora vamos descer para lá embaixo. Bora. Música Eu não quero esquecer o que está faltando E aí, estamos literalmente no meio do mar, olha só isso, estou aqui desse lado, é um pouco mais calmo, é muito bom fazer esse tipo de passeio, gente. Ó, essa coisa tem muita força nele, olha isso aí, o negócio que faz aí no inferno. E aí, estamos literalmente no meio do mar, olha só isso, gente. Bom, agora eu estou no pomando aqui, eu acho que vamos para Moçambique. E aí, cara, está preparado para chegar para Moçambique? Preparado, diretamente do Brasil para Moçambique. É isso aí, eu já ganhei muito. Espera, espera, espera. Bota reto, lembrou isso também. Sempre reto, lembrou isso também. Vamos, vamos! Vamos lá, o que é isso? Vamos parar de acelerar. Calma, calma, vou te dar uma instrução. Bota o jet em reto, para lá. Vai acelerando devagar, vai acelerando. Vamos parar de acelerar, sempre mantenha a aceleração do jet, sempre acelerando. Mesmo que vá diminuir a velocidade, mantenha acelerado, correto? Correto. Vamos para lá. Vai lá, vamos para a praia. Oi, aí. Moçambique. Arambi. 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 É a mesma forma que a gente passou, você só passa para trás, vai, é perfeito, assim? Isso, caralho, como é difícil? Eu vi o menininho, eu vi o menininho e eu pensava que era tão fácil, mas não é exatamente isso como eu pensava. Bom, amigos, essa viagem aqui saiu para nós muito barata, baratinha mesmo, porque são uns amigos aqui que nos convidaram, né? Praticamente R$ 50,00, mas para caminhar aqui custa mais que isso aí, custa quanto? R$ 300,00. Olha isso aí, custa R$ 300,00. Então, praticamente saiu o free para nós. Então, R$ 300,00, 30 minutos, é isso? 30 minutos custa R$ 300,00. Esse é o chate do Marambá. Fica aqui no Bara de Guaratiba, nessa praia aqui do Bara de Guaratiba. Jete Marambáia. Jete Marambáia. Confesso que fiquei um pouco com medo, né? Mas foi uma ótima experiência, né? Eu vi o menininho lá no lago onde estava o Inorel do Cabo, ele andava assim facilmente. Ah, eu também posso andar daquilo. Na verdade custa, custa muito, né? Mas venha ter essa experiência muito bacana aqui. Vou deixar o contato dele, assim como o link que eles vão me dar aqui. A gente continua com a nossa viagem. Muito obrigado por ter acompanhado. Simbora! Ainda tem muita aventura por hoje. Simbora! 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 Isso tá indo para outro lugar, lindo, hein? E aquela ponte que vocês estão a ver, só pertence o exército, ali é a base do exército e tem duas pontes. Essa é aquela. Ó, paramos aqui na rua bem na ida do segundo lugar aí, mas ó, estamos falando que isso daqui chama-se Ostras, isso vem do mar, né? Obrigada! como manguezal no mar do manguezal é ostra não tem outro nome não não é iguaria é viva tem que tá viva tá aí você bota o limãozinho e aí já comeu você você já comeu já come aí aqui ó eu compro muito caranguejo com ela ali ó come aí quero ver quer ver será que tá solta já tá puxando ó muito bom ó delícia gente muito bom agora é você que vai jogar bora bora tá ok bom ele está abrindo aqui com uma faquinha ó o limãozinho agora você vai pegar o limão a pingar o limão e você vai chupar pega a rua né isso aí Olá é uma viva vá agarrado na raiz do manguezal ela fica agarrado na raiz do manguezal que é uma árvore. Ela se cria, entendeu? Mas é do mar. Do mar. Isso aí fica dentro da água. A árvore fica dentro da água. A raiz da árvore fica dentro da água, no manguezal. E aí ela vem, gruda nessa raiz e cresce. Ela fica bem maior do que essa aí, né? Top. Top? Gostou? É isso aí, gente. Bora levar mais dez. A gente vai comer. Você vai comer. Você vai comer? Eu não consigo. Você não vai pra China. Esse negócio é um pouco parecido com amêjoas do mar, né? É bem parecido assim, só que ele cresce numa árvore, grudado numa árvore. Chamada ostra. Olha só. O segundo aqui pra Kelly. Não, não. Sai da rua. Tem que comer. Bom, vai. Bora. Não, não. Vamos levar o celular. Olha, olha o celular. Fecha o olho e o frango. Olha o frango. Olha a coxa de frango. Come, come. Chupa esse negócio. Chupa esse negócio. Come, come. Eu segura aqui. Vai lá. Vai, vai, amor. Vai, amor. De vez. De vez. Chupa. Irmã, vocês me deram o maior. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Ei, ei, quero ver. Vai, vai, vai. Chupa de vez. Ai, meu Deus. Fecha o olho e chupa, vai. Não decepciona. Vai, amor. Ai, Jesus. Ih, eu não tô conseguindo. Duas horas depois, não derruba, não. Ai, ela tá viva. Chupa esse negócio. Eu não tô conseguindo. Que isso? Vai. É só o card de Natanael, cara. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Ó, Natanael conseguiu. Fecha o olho. Vai. Ai, Jesus. Chupa. Ai, não vai. Não, não, não. Tem que ir. Tem que ir. Ai, o bicho tá vivo, gente. Vai, amor. Ai, eu não consigo. Não vai. Fecha o olho e chupa, mãe. Ai, ai, ai. Não foi. Não foi. Não pensa, não. Tô soando já de nervoso. Ai, Jesus. Moço, isso aqui tá muito grande. O bicho tá vivo. Vai, amor. Ai, 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 ai. Vamos embora. Espera aí, tem que ir. Ai, ai, ai. Vai, agora vai. Um, dois, três e vai. Ai, ai, ai. Pronto, 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 pronto. Não precisa. É, é, é. Agora, 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 continua. Ela estava feliz. Precisa sim. Vocês viram a alegria. Não, não. Não, que isso? Vai. Você vai descargar a bateria do meu telefone. Assim, você não vai viver no Japão, né? Na Índia. Não vai conseguir viver. Eu vou ganhar. Três horas depois. Ela ficou branquinha. Ai, Jesus tá vivo. Ai, ai, ai. Ai, não vai. Tá vindo? Ai, ai, ai. Vai. Ai, amor. Ai. Ai, não. Não comeu nada. Ai, eu não vou conseguir. Não comeu nada. Meu Deus do céu. Mo, isso aqui vai dar duas horas. Bora, bora. Vai. Ai, ai. Ai. Ai, consegui. Ai, gente. Ela conseguiu. Foi de pedra. Foi de planta de árvore. Uma próxima aventura. Finalmente. Finalmente ela conseguiu. Agora sim podemos ir. Vamos embora. Finalmente. 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 Se inscreva no canal Bom, chegamos aqui na Clube Céu É aqui mesmo onde vamos fazer o nosso primeiro voo Dessas avionetas Eu estou com medo que vocês nem imaginam O que é isso? Aquela coisa, já ouvi boatos de balança tanto Que vale a pena andar a pé Então, meus amigos O avião que estava aí em cima É aquele azulinho que estão a ver E cá deste lado temos essa aqui Um PRTBB É destrução, como vocês veem ali É um avião para destrução E temos esse helicóptero É a minha primeira vez Chegar num helicóptero Perto de um helicóptero Avisam que não pode estar ali Tanja Olha só Não imaginava que a helice Seria isso tudo Olha só essa helice aqui Muito top, hein? Olha isso aqui Bom, essa aqui é para quem gosta muito de aventurar E tem coragem Onde este voo é somente para realizar Saltos, né? Saltos de paraquedas Abre-se aqui E saltou E o paraquedas abre Se não abre Tá bom Vamos te encontrar no mar Se não abrir Se não abrir, está bom Vamos te encontrar no mar Brincadeira, gente, né? Eu tenho medo de paraquedas Saltar no meio do nada Sem nada Confiar numa cordinha Numa cordinha Que se não, sei lá Desabilitar aquela Paraquedas Já era, né? Não é medo da morte, né? Medo da morte Todas nós vamos morrer Mas sim Dá medo Mas eu tenho que procurar um dia Só para tirar este medo aí Só falta esse pequeno medo Que eu tenho de saltar Só esse Eu acho que o resto O resto, o resto é o desafio Mandem um desafio aí Eu manjo de bo E aqui deste lado Temos essas avionetas Pequenas, né? Ainda não funciona, né? É apenas experimental Ainda não funciona Ali Experimental Olha só Não parece aqui Os desenhos animados, ó Olha aí O design É apenas experimental E qual dos dois vai comigo neste voo? A Kelly vai estar te acompanhando Porque eu preciso estar pegando aqui O ângulo melhor de você ainda falando Que isso? Mentira Você está com medo? Não, rapaz Eu já comi uma... Eu nasci voando, gente Tive que beber água Para a vista descer Agora me botar no avião Não, rapaz Olha só Super tranquilo Ah, tranquilo Porque tu não vai? Estou enjoado de voar Já voou? Já, vai Aonde? Um sonho Não, assim Eu preciso estar aqui Para poder estar acompanhando vocês Ah, tá Filmando e tal O que vai filmar aqui Vocês vão falar? Ah, cara Lavada Então, é isso aí Vai Bora Quero ir para casa Eu gosto de botar um fogo Um fogo Que eu e Nathanael vamos por fogo Eu quero ver vocês felizes Eu quero ver vocês felizes Quero ir para minha casa Cara, você vai ver sua casa de cima Você vai ver sua casa de cima Lá de cima? Vocês vão lá em Guimari Vai rodar tudo Na reserva toda Ele precisa fazer o fogo Posto do vídeo dele Fui só Fui para casa Alguém está com medo Alguém está com medo Tem que aproveitar, minha filha Ele é medroso Não, eu não sou medroso É porque eu já passei por várias dessas experiências Eu estou incentivando vocês a fazerem Cara cínica Olha só Vocês vão ter uma vista linda Vocês vão ver Angra dos Reis Vocês vão ver o Recreio Barra da Tijuca Bom, vai ser lindo A gente já passou de carro, né, Nathanael? Já Já passamos Não sei se é para piorar ou para melhorar Só sei que o piloto é uma mulher Meu Deus, o piloto é uma mulher Boa notícia Boa notícia, né? Boa notícia Eu já estou suando, vocês não tem noção Já estou suando Não é brinquedo não Mas dizem que os estruturas daqui são super legais Então vamos nessa experiência Com medo Eu vou falar Isso acaba de chegar Queria ser eu a chegar Queria chegar e chegar logo Eu acho que vou pedir para o piloto só dar umas voltas daqui Deu volta, deu volta, deu volta Ai, Jesus Hoje é dia de literalmente aventura Bora, Nathanael Acomodante está ali Ela que vai levar Meu Deus do céu, menina Eu não quero o nome Eu não quero o nome Você vai ser Cuidado Ai, meu Deus Eu já dei uma risada Carinha dele Que não está preocupado Dá para andar só na terra Só na terra De leveza Bom, este avião É a avioneta que vai nos levar Para dar uma volta A esta aqui P-R-V-R-M Ó, o nosso voo já está a ser retirado Acho eu para ser abastecido Saindo Saindo Olha aí Saiu E tem este aqui bem pertinho de mim O outro E outros lá Dá um medo Que vocês não têm noção Nem um pouco Não, nem um pouco Dizem que os quatro O aeronave no ângulo Você está gravando Olha alguém chorando Não chora não, mulher A coisa está difícil aqui Olha essa testa Nervosa Olha essa testa Está toda vermelha Está toda vermelha Gente, hoje foi o dia O dia Você não tem noção Não Ai, como eu estou na revolta Toda vermelha Ainda vai ficar Alguns minutos Uma menina de 25 anos Igual a eu Vai me levar para as alturas Olha Olha Saindo ali Já saiu Acabou de abastecer Olha ela Secando Eu já não tenho nem mais suor Ali é comandante Então a nossa piloto Ali está a testar O combustível Para ver se tem Algum problema É que Nessa grafinha Que elas Tiram da asa E vem e colocam Olha aí Eu acertei Ela tem 24 anos Mas Não é a idade É a experiência Do voo Não é a idade É a experiência do voo Então Simbora E olha Quem nem quer passar Daquela linha Está lá dentro Nem passar Vira que ela Quer passar Que é isso Sai daí Mulher Esse voo Foi fracassado Então ele deve Recomeçar Estava vindo bem Deve recomeçar Até porque Se estiverem A assistir esse vídeo Quero dizer Que esse voo Foi realizado Não tem como Vocês assistirem Esse vídeo Enquanto o voo Não foi realizado Agora vamos A segunda tentativa Deles lá É um piloto E Bom aprendiz Agora vou Você foi Olha a minha cara Mas essa está Falar o que Será que essa Tem horas de voo Mesmo Isso quer dizer Que está bom Está bom Está aí Vamos operar Pela cabeceira Uno 3 Provavelmente Para pouso Mas como o vento Agora aparentemente Está como A gente pode decolar De qualquer uma Das cabeceiras Beleza Bora Olha lá Aqui está a aeronave Que eles vão estar Fazendo um voo Panorâmico Já foi Abastecida Com ave gás Pode ir Para tomar o remedinho De dormir Não Você vai super acordado Você e a Kelly Chegou a nossa vez Chegou Aqui é a nossa comandante Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já vai quebrar o avião Subimos Meu Deus Ser humano Tem medo de morrer Olha o que a Kelly Falou aqui Diz Não é melhor Sem cinto Porque qualquer coisa Vamos pular Meu Deus Vamos lá Não é melhor Sem qualquer coisa A gente não 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 é melhor Sem qualquer coisa A gente não 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 é melhor Sem qualquer coisa A gente não 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 é melhor Espera Ana, pode ir Que Nathanael não vai não Eu vou entrar na frente Porque eu vou do lado de lá Aí ele entra e depois ele me fecha a porta Tá bom? Tá bom Aí tem o lugar de pisar ali Pisa lá primeiro pra subir Isso, segura aí Vai lá É isso, na parte mais próxima aí da asa Isso, garoto Isso aí Gente, Nathanael já tá embarcando aqui Com a nossa comandante Ana Kelly já tá aqui no fundo Gente, Deus acompanhe Bom voo, pode deixar que eu fecho a porta Vai passar pro lado de lá Dá tchau aí, Nathanael Se eu vou sair, vai dar casal Pode fechar, Nathanael Pode Vai embora, Nathanael Espera aí que tá aberto aqui Pessoal Vai ligar o motor Vou ter que me afastar aqui Pra ficar depois dessa linha de segurança Essa aqui, ó E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Comandante. É, Jesus, vamos com a gente. Já foi. Meu Deus. Tirar, tirar. A aeronave já está ali na frente, pronto para acessar a cabeceira da pista para fazer a decolagem. Vamos ficar aqui aguardando para eu filmar aqui eles decolando. Tchau. 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 Para mais uma informação, para mim está bem baixo e fica bem robótico Dá um verificado aí depois com a Tori como é que está essa rádio aí, valeu Olha o que aconteceu Bora, olha lá E lá vem ele, gente E lá vem ele, pessoal Autorizada a decolagem aqui Nosso amigo Nathaniel vai fazer um voo panorâmico junto com a Kelly nesta aeronave aqui Para, rapaz Lá foi, bom voo para eles que eles venham curtir uma linda imagem do nosso Rio de Janeiro Então, o Sérgio Lé de Papá inicialmente mantém até 4 e 5 anos de caído, ok? Prófego do rotatino foi liberado, meu compreendor Entendi Não é forte, não é grato 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 A CIDADE NO BRASIL E eles já estão chegando depois de algumas horas de voo Não sei se a gente vai conseguir pegar por causa do som Chegaram E eles chegaram Quero ver qual é o depoimento da Kelly, do Nathaniel E aí, agora... Belta, belta, belta saindo O comandante distante Comandante Nathaniel Ah, isso aí E aí, gostaram? Gostamos E a vista, foi linda? Ah, eu acho que os fones, né? Os fones, aquele barulho da aeronave nem dá pra sentir Só em top, viu? A gente fica surdo Mas foi legal E a vista, bonita? Bonita mesmo, bonita E dá medo, porque só passa pelo mar Eu falei, pronto Ah, pelo menos vale a pena Mas vai nadar um pouco até ser resgatado Imagina Na terra Pra quem não sabe nadar É Boia Boia E olha quem perguntou Algum problema com a aeronave Tá com um problema em cima Que o negócio tá meio assim Não, ela só tá dando uma volta Pra poder pegar a pista Mas tem a hora que abaixa muito, cara Abaixa o quê? Era só pra dar volta Abaixa muito Fica muito embaixo Parece que o negócio tá dando 100 demais Mas tem que baterrissar Como é que baterrissou assim, você? É Nogo problema aí? Tá acontecendo alguma coisa? Ou seja Você nem viu passando aqui Não, não viu Eu filmei, mas não sei o que foi que eu filmei não Eu tava nervosa Com medo do negócio cair Tá brincadeira? Eu tava me fingindo que tava foco Não Mas eu tô com medo O medo acabou quando você já sobe, né? Não, vou é É Sabe o que é o medo? Tenso É quando eles param na cabeceira da pista E pedem autorização E fica ali um tempinho ali, ó Aí você fica tensa Não, mas aquela foi rápida Não demorou não, foi Aí também Meu medo foi na hora que o negócio tava assim A asa mais pra cá, mais pra lá Aí eu falei Rapaz, esse negócio tá errado aí Então esse foi o voo de hoje Muitas aventuras de hoje Muito, muito bom Graças a Deus Deu tudo certo Uma menina de 24 anos Nos fez subir lá em cima e descer Foi top, né? Meus amigos Enquanto eu falo Olha só Tem um treinamento aqui ao lado Eles só estão treinando, né? Só estão treinando Para poder ser profissionais Muito mais profissionais Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo A gente se vê no próximo E tamo junto É isso Tá lendo demais Música 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 Música